Tudo bem meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se inscreve no canal, ative o sininho, curte, compartilha. Edificação para a tua vida. Olá, tudo bem meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou fazendo aqui a segunda parte do vídeo, continuando falando sobre o julgamento. Na verdade eu não iria fazer a segunda parte, mas eu senti no coração para me fazer uma segunda parte do vídeo. E continuando, em que Samuel, citei Samuel, porque Samuel ele foi até a casa de Jessé, até a casa do pai de Davi, para ouvir Davi como rei. Mas antes de saber que era Davi, Jessé achou que seria o irmão de Davi. Mas o Senhor, ele ensinou para Samuel que ele não vê como homem, porque o homem ele olha a aparência, ele vê a aparência. Mas o Senhor, ele ensinou para Samuel, ele também nos ensina que ele não vê como homem, ou seja, através da aparência. Ele vê o homem através do coração. Então o Senhor, ele nos dá uma grande lição, que não devemos buscar a aparência. Quando falamos em aparência, não falamos somente em aparência física, assim como o Samuel julgou pela aparência física. Não é somente a aparência física, a estatura, mas tem a aparência da vestimenta, as vestimentas que vestimos. Tem a aparência emocional, muitas vezes o nosso irmão, ele está com um problema, mas por fora ele mostra-se alegre, feliz. Mas por dentro ele está destruído, ele está triste. Muitas vezes julgamos o ser humano, não sabemos como está a aparência emocional do ser humano. Tem a aparência social também. Muitas vezes julgamos o ser humano por ser pobre, ou muitas vezes ele é rico, mas não sabemos de onde aquela pessoa saiu, de onde o Senhor o tirou. Então se o Senhor o abençoou, amém, glória a Deus, porque ele mereceu. Então não devemos buscar julgar o nosso irmão, não devemos nos julgar, mas buscar o coração, assim como Deus, ele buscou o coração de Davi. Porque Davi, ele era um homem de carne e osso, e nós somos de carne e osso. Assim como o Senhor buscou o coração de Davi para ser o rei de Israel, o Senhor também pode buscar o seu coração. O Senhor pode estar buscando o teu coração. Assim como ele buscou o coração de Davi, ele também está buscando o teu coração. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Então devemos buscar o coração, não devemos buscar o julgamento, a aparência, mas buscar ajudar, buscar edificar, porque é isso que o Senhor aí nos ensina. Devemos buscar ajudar o ser humano a amar, amar um ao outro, a edificá-lo. Então, se não for para edificar, melhor nos manter de boca fechada. Se não for para ajudar, melhor se afastar e deixar se aproximar daquele que vai ajudar. Então, meus queridos irmãos, é uma mensagem de reflexão do teu coração. Reflete esta mensagem. Assim como o Senhor, ele buscou o coração de Davi, ele está também buscando o teu coração. Um coração, um coração gordoso, um coração cheio de amor, preenchido de amor, um coração humilde, um coração caridoso, um coração piedoso, compassivo. Um coração que busca ajudar o próximo. Um coração misericordioso, assim como o coração de Jesus. Então, vamos buscar a edificação do nosso irmão, a ajudá-lo, mas não a julgá-lo, porque o Senhor, ele não nos ensina a julgar, ele não nos ensinou a julgar, ele nos ensinou a amar, amar, amar e amar. Então, vamos buscar isso, porque quando buscamos a aparência, isso gera julgamento. Mas quando buscamos o coração, o coração, ele gera bondade, ele gera piedade, ele gera misericórdia, ele gera amor. Mas o julgamento, ele gera vaidade, ambição, arrogância, a soberba. Então, vamos buscar, assim como o Senhor buscou o Davi, buscar um coração, porque ele vai gerar todas essas coisas. O amor de Deus. Ele vai gerar o amor pelo próximo. Aleluia, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.